Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro comprido, hoje eles estão parcialmente presos, estou vestindo um jaleco branco e por dentro tenho a camiseta laranja. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na nossa aula de hoje temos a participação do nosso intérprete, o Jonas. Vamos lá iniciar mais uma aula de Ciências do oitavo ano e o nosso tema de hoje é Sistema Endócrino. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a essa nossa aula, porque a gente é uma alegria enorme ter vocês aqui, que bom que vocês estão aqui com a gente. E na aula de hoje, como eu já falei, nós vamos falar sobre o Sistema Endócrino. Agora vamos lá para a definição desse sistema. A gente pode dizer que o Sistema Endócrino é composto por um grupo de glândulas de órgãos que vão regular e controlar várias funções que o nosso organismo executa por meio da produção e também da secreção de substâncias específicas que a gente chama de hormônios. Esse sistema endócrino, ele está localizado por várias regiões do nosso corpo. Ele está aqui, as glândulas, as glândulas que são as estruturas que fazem parte desse sistema, elas estão espalhadas pelo nosso corpo. Então a gente tem a primeira glândula aqui, que é a hipófise, que está lá no nosso encéfalo. A gente tem a glândula tireoide e a paratireoide, que estão aqui nessa região. A gente tem o timo, que está mais ou menos aqui. A gente tem as glândulas que a gente chama de supra-renais. A gente tem o pâncreas, que é essa estrutura aqui. E as glândulas sexuais, que são tanto o testículo quanto o ovário. Todos esses fazem parte do sistema endócrino. E será que o sistema endócrino, ele trabalha sozinho? Não. A rede endócrina, que a gente chama, ela não atua de maneira isolada. Ela está diretamente ligada com o sistema nervoso central e periférico, além do sistema também imune, né? Esse sistema imunológico. E é justamente isso que vai viabilizar o uso do termo neuroendócrino. Então a gente geralmente não fala de sistema endócrino sozinho. Ele está muito relacionado com o sistema nervoso. A gente chama de neuroendócrino. Vamos lá. Sistema endócrino comparado com o sistema nervoso. Então, o sistema endócrino, ele vai atuar junto com o sistema nervoso para formar os sistemas de controle do nosso corpo. A principal diferença entre esses dois sistemas é a maneira como os sinais vão ser transmitidos e percebidos pela célula. No sistema nervoso, ele vai fornecer um sistema muito rápido e direcionado para ativar a glândula ou músculo específico em todo o corpo. Já no sistema endócrino, ele vai ter uma ação mais lenta. E, embora essa ação seja mais lenta, ela tem efeitos que vão ser espalhados e também vão ser duradouros e também muito poderosos. Então o sistema nervoso, ele atua de forma muito rápida quando ele manda o comando para o músculo ou para a glândula. Já o sistema endócrino é uma coisa mais lenta, porém mais duradoura aquele efeito. E qual vai ser a função desse sistema? A função desse sistema é controlar vários processos que ocorrem, tanto nos animais vertebrados quanto nos animais invertebrados. E as funções relacionadas a ele são metabolismo, homeostase, que é a manutenção do equilíbrio do nosso corpo, o crescimento, o desenvolvimento, a reprodução e também o nosso comportamento. Então, quem ajuda aí nesse processo são os hormônios que são liberados pelo sistema endócrino. Então esses hormônios, eles vão modular todas essas funções aí de metabolismo, homeostase, crescimento, desenvolvimento e também de reprodução. Eu falei dos hormônios, mas vocês aí do outro lado sabem o que são esses hormônios? Então, a gente pode chamar de hormônio uma substância química que ela é produzida e liberada por células nervosas e endócrinas. E esses hormônios, eles vão exercer uma influência regulatória no nosso organismo, principalmente na função de uma célula distante. E esse hormônio, ele é produzido, liberado na corrente sanguínea e ele vai atuar numa célula que está distante, na estrutura que ela vai estar distante. Vamos lá ver como é que esse sistema hormonal aí está organizado. Então, a gente tem uma glândula que é formada por tecido epitelial e a gente tem três tipos de glândulas no nosso corpo, são as glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. A gente tem o hormônio, que é a substância que vai ser produzida por essas glândulas e ela vai enviar, ela vai modular, na verdade, é como se ela fosse... É como se ela carregasse uma mensagem dizendo o que aquela célula-alvo ou o que aquele órgão precisa fazer. E essa célula-alvo, ela vai ter as proteínas, que são chamadas de receptoras, e elas vão conseguir reconhecer aquele hormônio quando ele chegar. Por quê? Cada hormônio, ele atua em uma célula específica. Não é o mesmo hormônio que serve para todas as células. Então, cada hormônio tem uma função específica naquela célula. Por isso que ela tem os receptores que servem para ela reconhecer aquele hormônio. Agora, vamos para as diferenças entre glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. As glândulas que a gente chama de endócrinas, elas vão liberar esses produtos que ela produz, a secreção que ela produz, diretamente na corrente sanguínea, em vez de ser por meio de um duto, de um canal. Então, ela produz a substância e libera diretamente no nosso sangue. Não precisa de um intermediário. E essa substância, essa secreção, ela vai atingir aquela célula-alvo. E os exemplos que a gente tem de glândulas endócrinas no nosso corpo é o hipotálamo, a hipófise, que é aquela glândulazinha que está lá no encéfalo, a tireoide, que é essa glândulazinha que está aqui. Então, esses aqui são os exemplos de glândulas endócrinas. As glândulas exócrinas, elas também vão liberar essa secreção produzida por elas na corrente sanguínea, só que nesse caso elas precisam desse duto aqui, desse canal, diferente da anterior. A anterior não tem um canal. Ela produz aqui e consegue difundir essa secreção para a corrente sanguínea. Já a exócrina, não. Ela produz aqui a secreção e libera essa secreção na corrente sanguínea, ou pode ser também, na verdade, não é nem na corrente sanguínea, necessariamente. Ela pode liberar por outras formas. Por exemplo, as glândulas sebáceas, que são essas que produzem a oleosidade do nosso rosto e de muitas outras partes do nosso corpo, elas são exemplos de glândulas exócrinas. Elas produzem esse óleo que é liberado por esse duto aqui. Muitas vezes, quando a gente está passando a mão, a gente sente isso. A glândula mamária, também um exemplo de glândula exócrina, ela tem esse duto e ejeta o leite, o leite sai por ela. E as glândulas lacrimais, que a gente vê, elas produzem essa secreção e ela sai. Então, não é liberada necessariamente na corrente sanguínea, no caso das glândulas exócrinas. As glândulas mistas são aquelas que têm tanto função endócrina quanto função exócrina. Então, elas tanto... Tem uma parte delas que não tem o duto, ela produz a secreção, o hormônio é liberado na corrente sanguínea, e a outra parte dela, dessa mesma glândula, ela vai ter o duto para liberar essa secreção num outro lugar. E um exemplo de glândula mista do nosso corpo é o pâncreas, que ele consegue produzir os hormônios, que é o glucagon e a insulina, e também consegue produzir o suco pancreático. O glucagon e a insulina, ele produz através da parte endócrina dessa célula e libera na corrente sanguínea, e o suco pancreático que ele produz, ele libera diretamente no intestino, não é na corrente sanguínea. Esses hormônios, eles podem ser de três tipos que a gente chama. Eles podem ser os esteroides, peptídeos e as aminas. Os hormônios esteroides, vocês já devem ter escutado falar, eles são derivados da gordura, principalmente do colesterol. Muita gente utiliza esses hormônios esteroides quando está na academia para ganhar massa muscular, então injeta de forma artificial esses hormônios esteroides. Mas o nosso corpo também consegue produzir esses hormônios. Os hormônios que a gente chama de peptídeos ou proteicos, eles são compostos por uma cadeia de aminoácidos, e eles não estão presentes só no ser humano, ele também pode estar presente nos animais invertebrados, como essa estrela do mar aqui que eu coloquei para vocês. E nesse caso da estrela do mar, esse hormônio que é produzido, ele serve para liberar os gametas masculinos dessa estrela, para que ela possa fecundar o gameta feminino da outra e nascer novos indivíduos ali. E também eles podem atuar nos insetos. E os hormônios que têm essa origem a partir das aminas, eles são originados a partir de aminoácidos. Aminoácidos. E um exemplo desse tipo de hormônio é a melatonina, que é produzida na nossa glândula pineal, que fica no cérebro, e essa melatonina é o hormônio conhecido como hormônio do sono. Então, quando a gente está em um ambiente escuro, ali o nosso corpo, e deitado, quieto, em um ambiente escuro, o nosso corpo começa a produzir essa melatonina, porque ele entende que a gente precisa descansar naquele momento. E é isso que vai dar aquela sensação de sono. E como eu falei antes, quero ver se vocês pegaram esse spoiler aí. Será que os hormônios podem atingir qualquer célula? A resposta é não. Os hormônios, eles só afetam células muito específicas. As células vão ter um receptor que vai conseguir reconhecer aquele tipo de hormônio. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do glucagon e da insulina, que é produzido pelo pâncreas. São dois hormônios produzidos pelo pâncreas. A insulina, ela serve para controlar o nível de glicose que a gente tem no nosso corpo. Logo que a gente come, a gente acaba recebendo uma explosão de glicose dentro do nosso corpo. A gente tem glicose em excesso. Então, o pâncreas libera a insulina para ela poder ir lá e pegar essa glicose toda que a gente tem em excesso e guardar ela num cantinho para quando a gente precisar, no momento que a gente estiver num jejum prolongado, a gente poder utilizar ele. O glucagon, que é outro hormônio produzido pelo pâncreas, ele faz o efeito contrário. Quando a gente está na situação de jejum prolongado, como quando a gente está dormindo, que a gente fica muitas horas sem comer, o glucagon, ele é liberado e faz com que a gente pegue aquela glicose que estava armazenada, guardadinha, e libere ela na nossa corrente sanguínea. Porque o nosso corpo também precisa de glicose para ele funcionar. As nossas células precisam. Então, eles, a célula que precisa da glicose, a célula que precisa da insulina, ela consegue reconhecê-la. A célula que precisa do glucagon, ela consegue reconhecê-la. Então, não adianta, vamos dizer, um outro hormônio, sei lá, a testosterona, que é um hormônio também produzido pelos seres humanos. Não adianta a gente ir numa célula que precisa de insulina e achar que a testosterona vai conseguir se ligar nela, porque não vai, ela não reconhece. A célula não reconhece aquele outro hormônio, ela só conhece aquele hormônio que é próprio para ela. E esse é o modelo que a gente chama de chave fechadura, porque cada célula tem um hormônio específico. E será que todos os animais possuem hormônios? Então, todos os animais não, mas existem muitos animais que possuem hormônios, tanto animais vertebrados como animais invertebrados. Por exemplo, a gente sabe que a borboleta passa por um processo de metamorfose, e esse processo de metamorfose, que ela passa ali, ela é uma larva, ela é uma pulpa, até virar um indivíduo jovem, todo esse processo é mediado pelos hormônios. A mesma coisa, os outros insetos, eles realizam uma coisa que a gente chama de equidise, que é como se fosse a troca de pele. Isso é como a gente vê a cigarra, aquela cigarra barulhentinha. Muitas vezes a gente passa perto e vê uma coisa parecendo a casca dela ali no chão. Aquilo dali é porque ela trocou de pele, é o que a gente chama de equidise. E essa equidise, ela é mediada por um hormônio. Então, os hormônios, eles estão presentes em vários animais, tanto vertebrados quanto invertebrados, mas não necessariamente em todos. E como é que esses hormônios vão estar distribuídos pelo nosso corpo? Então, como a gente já falou, cada glândula no nosso corpo acaba produzindo um tipo de hormônio e esses hormônios vão atuar em células-alvo. Então, esses hormônios todos, eles estão espalhados pelo nosso corpo e eles são levados pela corrente sanguínea. Porque a gente vai lá, produz um hormônio dentro da glândula e não é essa glândula que precisa desse hormônio, é uma outra célula que está distante. E quem vai levar esse hormônio até essa outra célula é justamente a nossa corrente sanguínea. Agora vamos falar um pouquinho sobre a atuação desses hormônios. Então, os hormônios, eles vão ser sempre produzidos pelas glândulas endócrinas, eles vão ser liberados no sangue por essas glândulas e esses hormônios vão atuar nas células-alvo. Quando chega lá na célula-alvo, a célula-alvo vai ter um receptor que vai reconhecer esse hormônio e vai deixar ele entrar. Quando ele entra, é desencadeada uma série de reações químicas que vai fazer aquela função que o nosso corpo está precisando. Então, a célula endócrina produz hormônio, a célula-alvo reconhece esse hormônio, deixa ele entrar e realiza a ação que aquela parte do nosso corpo está precisando. E quais são os órgãos que vão participar desse sistema? A gente já viu um pouquinho sobre isso. São esses órgãos todos aqui que vão atuar nesse sistema. as glândulas supra-renais, que são essas que estão acima dos rins. A gente tem as glândulas sexuais, testículo e ovário. A hipófise, que está lá no nosso encéfalo. Então, estão todas essas estruturas aqui, os ovários. Aqui estão os testículos. As glândulas supra-renais, que são essas amarelinhas, que estão aqui em cima do rin. O pâncreas, a tireoide, o timo, que está nessa região daqui. A hipófise, que está lá no nosso encéfalo. Todas essas são estruturas que compõem esse sistema. Aqui está a primeira, a tireoide. A tireoide, ela se localiza na região que a gente chama de cervical. E ela fica acima da nossa traqueia, mais ou menos nessa região daqui. E ela apresenta dois lobos. Ela tem uma forma que a gente chama como se fosse forma de borboleta. E a função dessa tireoide é produzir os hormônios que a gente chama de T3 e T4, que é a tiroxina e a triodotironina. E esses dois hormônios, eles estimulam o nosso metabolismo, o funcionamento do nosso corpo. E, além disso, essa glândula também é capaz de secretar um outro hormônio, que a gente chama de calcitonina. E esse hormônio vai ser importante para o metabolismo do cálcio, como o próprio nome dele já está dizendo. Agora a gente tem o hipotálamo. O hipotálamo é uma região do encéfalo, né? Está ali na região do nosso cérebro. E ele está perto da glândula que a gente chama de hipófise. A função do hipotálamo é que ele é responsável por manter o equilíbrio do nosso corpo. E, para isso, ele controla algumas funções, como regulação da temperatura e também do gasto energético. A glândula pineal é essa glândulazinha aqui, gente. Ela tem um formato oval e vai estar localizada entre os hemisférios cerebrais, na parte superior do que a gente chama de tala. Então, ela está aqui, no meio mesmo. Isso daqui é como se fosse um cérebro cortado no meio. Então, ela está bem aqui no meio. Aqui, acima, vai ter o outro hemisfério cerebral grudadinho ali nela. A função da glândula pineal é secretar esse hormônio que a gente falou, que é conhecido como hormônio do sono, que é a melatonina. E ele também, essa melatonina, além de regular o sono, ele também vai regular algumas funções reprodutivas. A gente tem as glândulas paratireoides, que são quatro glândulas que estão coladinhas ali na tireoide. Então, esse vermelho aqui é a tireoide e essas amarelinhas são as paratireoides. E a função dessa glândula é produzir o hormônio que é chamado de paratormônio, que é responsável por regular os níveis de cálcio e de fosfato no nosso sangue. A gente tem as glândulas supra-renais, que vão estar localizadas acima dos dois rins. E elas têm função na regulação do estresse, da resposta ao estresse, na verdade, na manutenção do equilíbrio da água no nosso corpo, né? Então, tem essa regulação hídrica aí também a partir dela. E também do controle de sódio e potássio, que são dois minerais muito importantes no nosso organismo. E justamente por controlar a água, a temperatura e o sódio e potássio, ela acaba atuando também numa regulação da pressão arterial. A gente tem o pâncreas, que ele está ali pertinho do fígado e do intestino também. Ele tem função de produzir aqueles dois hormônios que eu falei pra vocês, que são a insulina e o glucagon. A insulina atua na apreensão da glicose, enquanto o glucagon, ele libera essa glicose no nosso corpo. A gente tem os ovários, que são glândulas que só estão presentes nas mulheres. A função desses ovários são vários. Ele tem função de produzir o hormônio sexual feminino, que é o estrogênio, que vai determinar as características, o que a gente chama de caracteres sexuais secundários da mulher. Então, todas as características, quando a mulher entra na puberdade, de começar a ficar com as formas mais arredondadas, o aparecimento dos pelos pubianos, nas axilas também, tudo, desenvolvimento das mamas, tudo isso é mediado por esse hormônio, que é o estrogênio. E, além disso, ele também produz os ovócitos, que são as células reprodutivas das mulheres. Tem os testículos, que só estão presentes nos homens, obviamente. Eles estão lá dentro da bolsa escrotal. A função dos testículos é produzir tanto os espermatozoides, que são os gametas masculinos, quanto o hormônio sexual masculino, que é a testosterona, que tem no homem o mesmo efeito que a progesterona tem na mulher. Então, no homem, a testosterona faz com que o homem comece a voz ficar mais grossa, o aparecimento dos pelos pubianos e nas axilas, a voz começa a ficar mais grossa, a barba começa a aparecer, o desenvolvimento da estrutura reprodutiva do homem, tudo isso é mediado pela testosterona, que é um hormônio sexual masculino. Então, vamos entender essa glândula aqui, que a gente chama de hipófise, que ela também está lá na região do sistema nervoso central, aqui no encéfalo. Essa hipófise, que também é conhecida como glândula mestre, ela é bem pequenininha e ela controla muitas funções das outras glândulas. Embora ela seja bem pequenininha, muito menor do que as outras, ela acaba funcionando, ela acaba regulando a função das outras glândulas endócrinas do nosso organismo. E é justamente por isso que ela tem esse nome, também pode ser chamada de glândula mestre. Ela regula a função de muitas outras glândulas que a gente tem no nosso corpo. Da suprarenal, pode também atuar controlando uma parte da função da tireoide. Então, ela é muito importante. Só para vocês entenderem. Essa hipófise, ela é dividida em dois lobos, duas partes. O lobo anterior e o lobo posterior. No lobo anterior da hipófise, ela vai produzir e liberar esses seis hormônios principais aí. O hormônio que a gente chama de adrenocorticotrófico, que é o ACTH. Tem o hormônio folículo estimulante, o hormônio luteinizante, que são as gonadotrofinas, o hormônio do crescimento, que é o GH, o hormônio estimulante da tireoide e também a prolactina. O hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, eles vão estimular os testículos a produzirem os espermatozoides e os ovários a produzirem as estruturas sexuais, desculpa, e os ovários a produzirem o ovócito, que é a célula reprodutiva feminina. O GH é o hormônio do crescimento, ele é produzido lá na hipófise também e ele é muito conhecido por isso, por ser o hormônio do crescimento. A gente tem o ACTH, que é o adrenocorticotrófico, ele também pode ser chamado de corticotrofina e ele vai estimular as glândulas adrenais ou suprarenais a produzirem o hormônio que é o cortisol, que é o do estresse, é o de resposta ao estresse, na verdade, além de outros hormônios também. E como a gente já viu, o hormônio T4, ele é produzir, ele, tanto o T3 quanto o T4, eles estão relacionados com a tireoide e eles atuam no metabolismo do nosso corpo. Então, por isso que é muito comum, pessoas que são muito magrinhas e que comem muito, por quê? Porque o metabolismo delas é acelerado, eles conseguem absorver toda aquela energia que elas consomem através dos alimentos de forma muito rápida, isso não faz com que eles virem gordura dentro do corpo. Já tem pessoas que mesmo comendo pouco, elas já têm um biotipo diferente, são mais gordinhas. Isso é porque o metabolismo delas pode ser mais lento e isso é mediado por esses dois hormônios, o T3 e o T4. A prolactina é um hormônio que vai estimular as glândulas mamárias a produzirem o leite e no caso dos peixes, ele também vai atuar no processo de osmoregulação. Já no lobo posterior da hipófise, a gente só tem a produção de dois hormônios, que é a vasopressina e a ocitocina. A vasopressina, ela também é chamada de hormônio antidiurético e ela vai regular a quantidade de água que os rins excretam. Então, ela é muito importante, esse hormônio é muito importante para a manutenção do equilíbrio hídrico no nosso corpo. Já a ocitocina, ela é um hormônio que tem muitas funções no nosso organismo. Então, uma primeira função dele é fazer com que o útero contraia no momento do parto. Então, no momento do parto, a mulher começa a liberar um monte de ocitocina na corrente sanguínea e isso faz com que o útero comece a contrair para expulsar aquele bebê que está ali dentro. Depois, quando a mãe está amamentando, ela começa a liberar essa ocitocina no leite materno. E esse é o hormônio que permite a conexão entre a mãe e o bebê. E é justamente por isso que ele também é conhecido como hormônio do amor. Mas, na verdade, não é bem do amor, ele é um hormônio da conexão. Então, a gente gera a conexão com aquela pessoinha que está ali sendo amamentada naquele momento. E como é que o nosso organismo vai responder nas situações de estresse? Então, nas situações que a gente chama de luta ou fuga, que é uma situação de muito estresse, o nosso corpo começa a desencadear várias reações. E a gente vai ver um pouquinho disso nesse vídeo aqui agora. Humanos, assim como todas as espécies, têm mecanismos de autopreservação para nos ajudar a sobreviver. A nossa reação de luta, fuga ou congelamento é feita para preparar o nosso corpo para lutar contra um inimigo, fugir de um avalanche ou congelar nossos corpos para nos esconder de um predador, por exemplo. Mas, o nosso cérebro, às vezes, confunde situações seguras com situações de perigo e pode soar alarmes falsos. Assim, quando a amígdala, que é o cão de guarda do nosso corpo, começa a latir em sinal de perigo, nosso corpo entra em modo de sobrevivência antes que a nossa mente racional possa reagir e deixa o nosso cérebro tentando entender por que nós estamos nos sentindo em perigo mortal. Quando o alarme da resposta de luta, fuga ou congelamento é acionado, nós começamos a respirar mais rapidamente, causando hiperventilação e o nosso coração acelera. Esses sintomas podem causar fortes dores no peito e muitos interpretam isso como sintomas de ataque do coração. Então, aí, nesse vídeo, a gente vê um pouquinho de como é que o nosso corpo reage nessas situações. Então, quando a gente está numa situação de estresse, de perigo, as glândulas que a gente tem no corpo, no nosso encéfalo, né? O hipotálamo e também a hipótese, elas começam a mandar comandos e estimular a produção de hormônios no nosso corpo, principalmente aqueles lá. O cortisol, a adrenalina, todos esses hormônios, eles são liberados para que a gente saia daquela situação. Então, é desse jeito que o nosso corpo funciona. Então, gente, vamos finalizar a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o funcionamento do corpo, como é que esses hormônios atuam aí. E muitas vezes, principalmente nessa fase que vocês estão vivenciando aí do outro lado, a fase da adolescência, vocês estão aí sob efeito de muitos hormônios, né? Essa é a fase em que ocorre a maior liberação de hormônios aí. Então, tem essas oscilações, tanto no sistema, na parte física, quanto na parte emocional dos indivíduos. Então, eu fico por aqui e aguardo vocês até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Até lá.